Aquele velho Aquele velho O dia desse Chegou em casamento A costela doendo Dormindo chino em droga Tava escolado da canela O teu pescoço Seio de caroço E a velha teve dó Fiz o sachinho de hortelã e canela Velho dormi com ela Tava querendo um namor Ele gostava Saia de lá Tá doendo Tô quebrado Hoje eu não durco E a lua, lão, roseli Vai, roseli E a lua, lão, velho É um turista Dessa valeirão Chocou igual o tico-tico Ao vivo Filma lá, filma lá Essa é minha padrô, rapaz Ao vivo aqui em Sumidouro Roberto da Areia É o corró Chacenei Vamos encher Se eu não rio Ai Adeiê A puxada no Heri e Pins Amizou Adeiê Mili e José Que chama Hbraque Você Chama a rosa Chama a rosa Chama a rosa Vai, Andréia I love it to you Chama a rosa Ô, Juvenal Ali, ó Chama a rosa Olha essa bala, vai, ó Chama a rosa Ele tá bebendo, viu? Meu amor Não se esqueça de mim Nunca Por favor Diga que sim Eu não consigo esquecer você Ouça meu bem o que eu quero dizer Irmão, ó, São Roberto Lá, São Roberto Lá, São Roberto Vai Chama a rosa Ô, São Roberto Chama a rosa Chama a rosa I love it to you Chama a rosa É o forró André Ribeiro, chama a Rosa, chama a Rosa Na filmagem, a minha amiga Rosane de Sumidouro Tem que falar que é de Sumidouro, viu? Aí, dá nada Meu amor, não se esqueça de mim Por favor, dá nada, diga que sim Eu não consigo esquecer você Ouça, meu bem, o que eu quero você Chama a Rosa, chama a Rosa Forró André Ribeiro, chama a Rosa I love you, chama a Rosa A chuva foi só pra refrescar, viu? Chama a Rosa, mas refrescou não, rapaz, tá calor, viu? I love you, chama a Rosa Nossa Senhora, chama a Rosa Chama a Rosa I love you, chama a Rosa É hora de dizer adeus Aguantei demais as suas ilusões Dizendo que me ama e tendo outras paixões Por aí Não me acostumei ter só a metade Uma que comigo, a outra na saudade Mas passou Infelizmente o que começa vai ter fim Você não vai ser o que eu sonhei pra mim Vai viver a sua vida e me esquece E desaparece Eu não quero mais me sujeitar a isso Que me sujeitei Me doando tanto como eu me doei E você Não tem o valor Eu não quero mais E aqui depender o amor de alguém Dizendo que me ama e não ama ninguém Pode E eu não quero mais Pega as suas coisas e coloca na mão E eu vou te esperar lá no sofá dançar É hora de dizer adeus Aguantei demais as suas ilusões Dizendo que me ama e tendo outras paixões Por aí Tá chorando, tá? Filma ali Eu não me acostumei ter só a metade Uma que comigo, a outra na saudade Ele volta, viu? Mas passou Infelizmente o que começa vai ter fim Você não vai Filma ali, Rosane, filma Vai viver a sua vida e me esquece Desaparece Desaparece Eu não quero mais E aqui depender o amor de alguém Dizendo que me ama e não ama ninguém Pode Me cansei Eu não quero mais Tem que depender do amor de alguém Dizendo que me ama e não ama ninguém Pode Me cansei Eu pronto falei Pronto falei Pronto falei Pronto falei Tá no meu paladar Tá no meu olhar Olhando Seu amor Meu amor Fica latejão Em mim Tá no meu coração Na luz do ar Fluando Eu vou me entregando Dessa vez Dessa vez me pegou Nunca foi tão bom Assim Nossa senhora Quando não tô legal Se estou mal eu te chamo Quando me sinto em paz Eu te amo, te amo Tô afim de ficar com vocês Mais uns 500 anos Nossa senhora Oi Vem a caminho Vocês vai Vem dizer que me ama Na vida, na morte Na dor e na cama O meu corpo precisa do seu A minha alma te chama Só vocês, só vocês comigo Ah, eu adoro amar você Como eu te quero Eu jamais quis É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Mais uma vez Ah, eu adoro amar Como eu te quero Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz feliz Mais uma vez Ah, eu adoro amar Como eu te quero Eu jamais quis É mais do que paixão É mais do que prazer Valeu, Mário Sango Oi, Nossa Senhora Vai Pode cortar se quiser, Roseli Pode se quiser, pode parar Se quiser, viu Se quiser, vai embora Oi, Nossa Senhora Vou cantar então pra você Pra você, pra você Essa é pra você então, viu Tá gravado aí, vai lá Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco e consequente Meu defeito você finge que não vê Vou me ver chorar Me ver sofrer Mas pode rir E vai